Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos arcos notáveis. Eu vou demonstrar como preencher essa tabela com valores de seno e cosseno para os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. A primeira construção que eu faço é partir de um quadrado de lado L, aqui eu traço uma diagonal T e a partir desse triângulo aqui eu serei capaz de calcular o seno de 45 graus, por exemplo. Primeiro eu vou ver qual é a relação entre a diagonal D e o lado L. Pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa, nesse triângulo aqui, a diagonal é a hipotenusa. O quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos, que dá aqui dois lados ao quadrado. Eu tiro a raiz quadrada, fica mais ou menos, só que o D aqui é medida, então eu já vou descartar a solução negativa. E a raiz quadrada de L ao quadrado é L, L raiz de 2. Isso aqui mede L raiz de 2. A diagonal do quadrado é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Como eu partiu de um quadrado, então aqui eu tenho 45 graus. O seno de 45 graus é assim, aqui está o cateto oposto, essa medida L. Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, L sobre raiz de 2. Eu simplifico dividindo por L em cima e L embaixo. É usual racionalizar isso aqui. Eu multiplico por raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Então ficou aqui, raiz de 2 sobre 2. Já está aqui. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Eu também poderia encontrar o cosseno, mas eu prefiro fazer de outra maneira. Então, por enquanto, só esse aí. Agora eu vou pegar um triângulo equilátero. L, L, aqui também é L. Mas, eu vou baixar essa altura aqui. Ela sai bem ali do vértice. Essa altura H. De maneira que eu vou representar aqui por L sobre 2. Aqui, eu tenho um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui é de 60 graus. E esse ângulo aqui é de 30 graus. Com essa figura aqui, eu já consigo encontrar o seno de 30 graus. Seno, vou colocar aqui, seno de 30 graus. Aqui está o ângulo. Estou olhando para esse triângulo aqui. Cateto oposto é esse que mede L sobre 2. E a hipotenusa dele é esse L aqui. Então, cateto oposto por hipotenusa. Cálculo do seno desse ângulo aqui. Cateto oposto, L sobre 2, hipotenusa L. Eu divido por L em cima, L embaixo, dá 1,5. O seno de 30 graus é 1,5. Para cá, 1,5. Agora, eu vou calcular o seno de 60 graus. Para o seno de 60 graus, eu preciso encontrar uma expressão para essa altura aqui. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Olhe só para esse triângulo e vou aplicar Pitágoras. Isso aqui é hipotenusa. Isso e isso são catetos. O quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. E eu estou buscando uma expressão para a altura. Isso aqui dá L ao quadrado sobre 4, que eu já vou subtrair dos dois lados. Entendeu, né? L ao quadrado sobre 4 estava do lado de cá e foi para lá. Aqui eu tenho L ao quadrado. Aqui eu tenho menos 1 quarto do L ao quadrado. 1 menos 1 quarto são 3 quartos. Isso aqui é o H ao quadrado. Eu tiro a raiz quadrada. 3 quartos de L ao quadrado é igual a H. Ficou mais ou menos, mas eu já estou descartando a solução negativa, porque o H aqui é medida. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de L ao quadrado, L. Aquele raiz de 3 ficou assim. Isso aqui é o H. Então, eu obtive L raiz de 3 sobre 2. E eu volto para esse triângulo aqui. Dali eu obtenho agora o seno de 60 graus. Que é assim, ó. Aqui está o ângulo. O cateto oposto é o H, que eu acabei de calcular. E a hipotenusa é o L. Então, ó, vai ser H dividido por L. Só que o H vale L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa L. Eu divido por L em cima, L embaixo. Raiz de 3 sobre 2. Então, vem para cá. Raiz de 3 sobre 2. Eu poderia fazer muito parecido para preencher o cosseno. Mas eu considero mais importante explicar um pouco mais de teoria. Que é o seguinte. Aqui eu tenho um ângulo alfa. Aqui eu tenho um ângulo beta. Aqui o ângulo de 90 graus. Como o alfa mais beta mais esse somam 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, o alfa mais beta somam 90 graus. Vou colocar umas letras aqui. B, assim. Olha algo muito importante. Quem é o seno do alfa? O alfa está aqui. O seno do alfa é cateto oposto pela hipotenusa. C sobre A. Quem é o cosseno do beta? Aqui está o beta. Cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. Deu a mesma coisa. Esse resultado é muito importante. Quando eu tenho dois ângulos cuja soma é 90 graus, Então, o seno de um é o cosseno do outro. Com isso, eu completo a tabela ali em cima. Funciona assim. Eu quero preencher esse valor aqui. Seno de 60 graus é igual a um certo cosseno. Aqui você vai colocar um ângulo de tal maneira que esse número mais esse número soma em 90. Então, é 30. O cosseno de 30 graus é o seno de 60. Esse valor vem para cá. Raiz de 3 sobre 2. Eu vou repetir com outros números. Aqui, olha. Você vai pegar dois ângulos que somem 90. Então, o seno de um é o cosseno do outro. Vou colocar, por exemplo, agora o seno de 30 graus. Ele é igual a um certo cosseno. O número que você vai colocar aqui é aquele que somado com esse 30 dê 90. Então, aqui vai o 60 graus. Então, aqui, o cosseno de 60 graus é o seno de 30. Esse 1 meio vem para cá. Então, agora você entendeu que o seno de 45 graus ele é igual a um certo cosseno de um ângulo que é assim, esse mais esse soma 90. Aí, deu coincidência. É o próprio 45. Então, esse valor vem para cá. Raiz de 2 sobre 2. Eu fiz questão de não passar nenhum tipo de truque de memorização. Eu fiz questão de, nesta aula, demonstrar como é que os resultados surgem de verdade. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí. E é isso daí. E aí